Oi gente, bem-vindo aqui ao nosso República Agro para tratar hoje um assunto central para a agricultura brasileira e mundial. Trigo. Trigo é um produto que nós estamos sistematicamente importando, mas a Embrapa faz um trabalho espetacular para transformar o Brasil em um exportador de trigo. Falar sobre isso, está aqui conosco o Jorge Lemanski, que é o chefe do Centro de Trigo de Passo Fundo da Embrapa, fazendo um trabalho espetacular. Jorge é agrônomo, trabalha em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas já tem mestrado também na área de solos e água na Escola de Agronomia de Brasília. Então, é um homem com uma formação técnica muito forte, muito firme e comanda hoje toda a área de trigo da Embrapa. Jorge, bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, Roberto. Uma satisfação muito grande interagir com o agro-brasileiro nessa cultura fantástica, né? Que contribui com 18% da proteína que os humanos consomem, 20% das calorias dos humanos vem do trigo. O trigo se tornou diário na mesa de todos os continentes. Do mundo inteiro, né? Ô Jorge, conta um pouquinho, só para a gente se localizar, a história do trigo recente no Brasil. Quanto nós produzimos hoje? Quanto nós importamos? Como é que é a nossa estrutura de produção de trigo? E como a gente está olhando o futuro desse processo? Muito bem. Em 77, o Brasil produzia 600 quilos de trigo por hectare. Hoje, nós estamos atingindo os 3 mil quilos, isto é, em menos de cinco décadas, com o trabalho da ciência, da pesquisa, nós quintuplicamos a produtividade do trigo no Brasil. Em 2020, nós cultivávamos 2,3 milhões de toneladas de hectares de trigo, isto é, 2,3 milhões de campos de futebol em lavouras de trigo, e tiramos 6,2 milhões de toneladas. Agora, em 2022, foram cultivados 3,1 milhões de campos de futebol em termos de área, 3,1 milhões de hectares, e devem ser colhidos de 9 a 10 milhões de toneladas, para uma demanda, um consumo estimado entre 12 milhões e 500 mil, 12 milhões e 800 mil toneladas. Evidentemente, há ainda a necessidade de um estoque de passagem e do suprimento de sementes, cujo, então, suprimento brasileiro está entre 15 e 16 milhões de toneladas, Roberto. Ô Jorge, agora, você está dizendo o seguinte, nós temos hoje um déficit em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de toneladas. Nós exportamos trigo também, né? Como é que funciona isso? Nós exportamos pouco, compramos mais, por quê? É qualidade aos trigo que é ruim? Explica um pouco o negócio da qualidade. Vamos aos fatos. No ano que passou, no Rio Grande do Sul, no porto de Rio Grande, foram embarcadas 2 milhões e 920 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul para 14 países destinados à panificação. Há um atestado internacional da qualidade do trigo e nós evoluímos muito. Produzimos, com os trigos brasileiros, podem ser feitas todas as farinhas. Basicamente, 90% da produção brasileira é destinada à panificação, a biscoitos e a massas. E outra parte do trigo brasileiro, que tem alto teor de proteína, ele pode ser utilizado na substituição do milho na composição de ração, em especial para suínos e aves, mantendo a competitividade da agroindústria brasileira, do sul do Brasil, mas, porém, o mercado internacional demanda trigo de alta proteína numa hipótese também de ser componente de ração. O mundo consome na ordem de 780 milhões de toneladas de trigo. Deste total, 160 milhões vão para compor ração. E 208 milhões de toneladas circulam entre os países, que é o comércio internacional. O trigo tem todas essas vertentes de ser parte, grande parte, da solução da alimentação para os humanos, mas também é componente para ser convertido em leite, em ovos, em carne, seja de suínos, de aves e também de bovinos. Mas, então, o tema qualidade é um tema que me incomoda sempre, Jorge. Há uma falácia de que o Brasil não tem trigo de qualidade. Você está dizendo o seguinte, ao contrário, não tem um trigo com muita proteína, portanto, ele serve para a alimentação animal também com qualidade. Então, nós temos... Hoje é um trigo de qualidade, considerado mundialmente um trigo de qualidade? Seguramente, seguramente. Quando a gente pega... 92% da área do trigo do Brasil hoje está no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São na hora de 2,8 milhões de hectares. 300 mil hectares estão nesses sete estados do Brasil central, que é uma área de consolidação do trigo. Então, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é uma região tradicional. O que nós temos no Brasil central? É um trigo de prêmio, de excelente qualidade. E aqui no sul do Brasil, nós também temos trigo para todas essas demandas. Então, para mim, há uma componente mercadológica que leva a algumas narrativas. Nós evoluímos muito na qualidade do trigo para a nossa necessidade. E existe um fator que pode impactar na qualidade, que são anos em que chove muito na colheita, e há incidência da doença da giberela causada pelo fusário, que pode depreciar a qualidade do grão. Mas, normalmente, o trigo do Brasil se assemelha aos melhores trigos do mundo, como do Canadá, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai. Não há o que temamos em relação quantitativa. Evoluímos muito e trago depoimentos, por exemplo, de munheiros, do Moinho Nordeste, do Moinho Tondo, de Caxias do Sul, ou de Antônio Prado, do Nordeste, que basicamente compõem as farinhas com todo o trigo do Brasil. Reduziram muito a importação para nós fazermos misturas de farinha. Então, o trigo brasileiro, sim, evoluiu muito na qualidade, e agora nós estamos avançando também. Ao tempo que melhoramos ainda mais qualidade, quantitativamente temos tido ganho de produtividade. Ô Jorge, eu assisti outro dia, num congresso de triticultura em Foz do Iguaçu, uma palestra sua, que você deixou todo mundo orgulhoso e contente. Eles diziam, olha, estão produzindo, neste ano, 9 a 10 milhões de dólares de trigo, mas até 2030 vão chegar a 20 milhões de toneladas. Queria que você contasse isso para a gente. Como é que é isso? Hoje, você falou aí, é o sul do país que produz o março, Paraná para baixo. Mas onde é que vai crescer, então, essa área plantada? É no Cerrado? Como é que vai ser essa questão? Vai ter irrigação? Como é que vai ser o programa de produção de trigo no Cerrado agora, Jorge? Conta um pouquinho da tua ambição, da tua visão. O trigo vai fazer o mesmo caminho que fez a soja e que fez o milho. Nós, nos próximos dois anos, já devemos estar produzindo o trigo que o Brasil necessita em termos de consumo, quantitativamente, e devemos evoluir a essa taxa mantendo a liquidez que o mercado internacional está dando com o aumento da área, na ordem de 10, 11% ao ano, em 2030, naturalmente, sem ganhos até de produtividade, nós superaremos os 20 milhões de toneladas. Passaremos, então, a ser atores também no mercado internacional. As duas coisas vão andar junto, porque a logística estabelecida no Rio Grande do Sul, que deverá ter uma safra entre 4 milhões e 5 milhões de toneladas, ela não é competitiva para colocar na região sudeste, que consome 42% do trigo brasileiro. Para colocar uma tonelada de trigo em São Paulo, o Rio Grande do Sul gasta 50 dólares, a Argentina coloca por 32, 33. Existem esses aspectos fiscais. Então, nós temos a liquidez do trigo gaúcho, que está sustentada nos 1,9 milhão de toneladas demandadas para a indústria moageira, no suprimento da cadeia de proteína animal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina demandam 14 milhões de toneladas de milho, e tem tido déficit nos últimos dois anos entre 7 e 9 milhões de toneladas, e o trigo entra como um componente substituto economicamente viável para compor essas rações, e automaticamente existe um mercado internacional demandante. Fato é que foi registrado, neste ano que passou, mais de 3 milhões de toneladas exportadas. E em 11 de julho deste ano, já estavam comercializados, negociados 690 mil toneladas para o mercado internacional entre 114 e 120 reais a saca. Então, para o sul do Brasil existem essas soluções. Santa Catarina, que em 2020 cultivava 61 mil hectares de trigo, chegou a 135 mil hectares este ano. Então, nós estamos no sul do Brasil, sim, buscando o trigo também com os seus múltiplos destinos, não apenas o consumo humano, mas a agregação de valor para mantermos a agroindústria de suínos e aves, em especial, competitiva nesse cenário mercadológico. Então, esse é o cenário que se apresenta, Roberto, para nós é muito natural, esta expansão de área, com ganhos e incrementos de produtividade, nós superamos em 2030, e esse cenário é bastante promissório. Você falou uma coisa importante, Jorge, o trigo vai seguir o caminho, já foi seguido pela soja, pelo milho, para o centro-oeste, para o cerrado brasileiro. Só que soja e milho foram cultivadas em sequeiro. O trigo vai na mesma linha ou vai precisar de irrigação? Vão ser os dois caminhos. Nós desenhamos um programa de expansão para o cerrado brasileiro, que envolve os sete estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para ampliarmos, em 36 meses, mais 100 mil hectares de cultivo. É um termo de execução descentralizado do Ministério da Agricultura, no valor de 2,96 milhões de reais, para uma agenda que deve impactar em mais de 450, 500 milhões de reais na balança comercial brasileira. Envolve a organização da cadeia de suprimentos de semente, para isso eu vou precisar 1.770 toneladas de semente, numa lógica de colocarmos 25 mil hectares de área na irrigação e para ela ser competitiva, as produtividades devem superar 8 toneladas por hectare. Nós já tivemos resultados bem superiores a isso, de 9.630 quilos em 119 dias, que dá 80,9 quilos de hectare por hectare por dia. Isso é recorde mundial disparado em conversão de luz solar em alimento, fibra e energia. O recorde mundial de trigo por hectare por dia é brasileiro e disparado. Próximo a isso está a Nova Zelândia, que tem 54,8 quilos de trigo por hectare por dia, embora em 317 dias tenha produzido 289,9 sacas por hectare. Então nós temos ciência. Entendemos que desses 100 mil hectares, 25 mil hectares irrigados e a parte de sequeiro. Doutor Roberto, uma avaliação da Embrapa Gestão Territorial, isso foi em 2014, acima de 800 metros de altitude e até 12% de declividade, excluída todas as áreas públicas, parques, cidades, estradas, superam 2,7 milhões de hectares. Mas vamos lá, nós colocamos um trigo do Rio Grande do Sul, BRS Reponte, plantado em Alagoas, a 50 metros de altitude. Aqui são 130 dias. Em Alagoas, produziu em 80 dias, 3.400 quilos por hectare. Este mesmo trigo, BRS 264, que foi lançado em 2005 pela Embrapa e que oportunizou o recorde mundial a partir da arte de manejá-lo, foi plantado no hemisfério norte, de 0 a 2 graus de latitude, em dezembro do ano passado, e em 66 dias, produziu 3.000 quilos por hectare. Então, estes, e a região norte e nordeste, é o estudo prospectivo que nós estamos trabalhando com a Embrapa, junto com os atores da cadeia. Então, quando a gente fala que naturalmente o trigo fará o mesmo caminho que a soja e que o milho fez, está com base neste escopo. E poderia dizer mais, aqui para o sul do Brasil, o entrave que a gente tem é a giberela e a germinação na espiga, que nós temos avanços com a biotecnologia, com o melhoramento genético tradicional, e com os ajustes fitotécnicos. E isto, e a planta, para suportar mais de 12 toneladas, nós já a temos no campo, aqui na unidade. É uma estrutura que sustenta, sem necessidade, de reguladores de crescimento, suportam acima de 10 toneladas, 12 toneladas de trigo por hectare. E no Brasil central, o cenário que é limitante é a doença da brusame, causada pela periculária, que é um fungo. E estamos trabalhando com o címetes, estamos trabalhando com todos os obtentores, com o melhor da ciência brasileira, para superar isso, e também a tolerância ao estresse hídrico. Então, seguramente, nós temos mais de 4 milhões de hectares hoje disponível para colocar com as soluções genéticas atuais ganhos crescentes de produtividade e produzirmos tudo o que o Brasil necessita, além de suprir parte da segurança alimentar dos povos com planta descarbonizante. Ah, explica isso aí. Isso é muito importante, que a descarbonização é uma regra universal hoje. Como é que vai ser descarbonizante o trigo? Muito bem. Veja, a agricultura brasileira é movida à ciência, e nós precisamos de investimentos permanentes e disponibilidade de recursos para avançarmos mais. Mas vamos a um trabalho feito conjuntamente com a Faculdade de Física da Universidade de Santa Maria, de Matemática e de Agronomia e a unidade aqui da Embrapa Trigo. Com torres de fluxo de CO2, foi avaliado um trigo plantado em 9 de junho de 2015, em 15, na fazenda em Carazinho, do Paulo Vargas, e foi colhido em 29 de outubro. Este trigo fez um sumidouro de carbono de 1.274 gramas de CO2 por metro quadrado, enquanto que o grão emitiu 520 gramas. Este balanço me dá um saldo líquido de sumidouro de 7.540 quilos de equivalente de CO2 por hectare neste trabalho avaliado em Carazinho. E a sucessão trigo-soja, no período de um ano, deu um balanço positivo de 1.850 quilos de equivalente de CO2 por hectare neste período. Chama a atenção os aspectos do pousil, 16 dias de pousil entre a colheita do trigo e o plantio da soja, fez uma emissão de 172 gramas e o pousil da colheita da soja em 25 de março até 8 de junho, emitiu também 400 gramas. Então, nós estamos criando uma solução tecnológica de intensificação sustentável do uso do outono e do inverno com cereais de inverno. estamos trabalhando uma cevada forrageira para aqui no sul do Brasil fazermos três safras. Investindo nesta lógica, ministro, não tem quem nos segura. Estaremos formando um ambiente resiliente aos estresses hídricos que a gente vem a ter, pela construção de estrutura e reservação de água nos agregados de solo. Esse é o grande reservatório de água, ao tempo em que estaremos fazendo a lógica de converter luz solar em alimento, fibra e energia a cada dia, porque nós do Brasil temos de 10 a 14 horas do nascer ao pôr do sol luz solar para converter isso em alimento, fibra e energia. Esta é a grande vantagem comparativa do Brasil e nós temos que pegar este princípio e juntar os atores de todas as cadeias para esta oportunidade ser aproveitada por todos os agricultores e pela sociedade brasileira. E nós temos ciência para isso. Caminhamos para isso, porém, requeremos cada vez mais foco em investimento para que essas soluções cheguem mais rápido ao campo e à nossa sociedade. Ô Jorge, vou te falar uma coisa. Eu, como agrônomo e agricultor, fico orgulhoso de executar essa história. O trigo, finalmente, está formando um produto de exportação no Brasil, alimentando mais gente ainda que está alimentando no mundo inteiro. isso é uma coisa que orgulha muito a gente. Por outro lado, você falou aí, tem uma giberela, tem um problema do brusone, tem que ter foco. Então, pode fazer uma última pergunta para você dar uma exposição final aqui para a gente. Quais são os gargalos que nós temos que enfrentar para chegar aos 20 milhões de anos daqui a sete anos, oito anos? Sobre o ponto de pesquisa, basicamente, são quatro. brusone e tolerância ao estresse hídrico no ambiente tropical, isso é, do Cerrado, Brasil Central, Norte e Nordeste, e germinação da espiga e giberela no sul do Brasil. Esses são os quatro grandes desafios da pesquisa agropecuária brasileira. Com o aumento da área, com a genética adequada, com o manejo eficiente que gere produtividade rentável, com ajuste de logística e armazenagem, seguramente o Brasil, em 2030, estará superando 20 milhões de toneladas, produzindo todo o trigo que necessite. E nós, da Embrapa, continuaremos a dedicar todo o esforço à produção de trigo de que o Brasil necessite. Estamos chegando muito próximo, mas poderemos contribuir decisivamente com produção sustentável como caminho para a segurança alimentar dos povos. E por que não dizer contribuir para a cultura da paz? Podemos, está ao nosso alcance e faremos. Jorge, você está comandando esse processo da Embrapa. Eu acho que esse é um privilégio, você receber, nesse momento da história do mundo e do Brasil, a condição de transformar o Brasil em autos suficientes exportadores de trigo para alimentar o mundo. Eu te pergunto, você tem na Embrapa as condições necessárias para avançar? Recursos humanos, financeiros, estrutura e logística, tudo o que você precisa para fazer esse processo, você tem ou falta alguma coisa? Número um. Número dois, pode ser burocrático. Irrigação é um problema no Centro-Oeste? Rapidinho. No meu entender, carece de investimentos porque nós estamos com limitação de investimentos para máquinas, equipamentos e também para atualização de softwares e de laboratórios. Então, precisamos de uma agenda que invista. Essa é uma conta de 10, 12 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, foco para dar as condições para que mais rapidamente a gente alcance esse propósito que está ao nosso alcance. O trigo vai fazer o mesmo caminho que a soja e com o milho. Isso é revolucionário para o país e para o que a gente chama de intensificação sustentável. O trigo é planta estruturadora de solo. é descarbonizante. E entendemos que vamos chegar rapidamente a isso com esse foco e a nossa logística, talvez, juntando, dialogando todos os atores da cadeia, como vivemos lá no Congresso Internacional da Indústria Moageira, juntando o CNA, juntando o setor cooperativo, que hospeda mais de 85% dos tricultores brasileiros, e que nós temos desde 2015 na Embrapa Trigo, capacitando mais de 42 cooperativas que hospedam mais de 60% da estrutura de armazenagem, seguramente essas alianças estratégicas convergentes nos levarão, sim, rapidamente ao melhor resultado, ministro Rodrigues. Olha, Jorge, muito obrigado por essa conversa, realmente, que nos orgulha bastante. Parabéns a você, sucesso e conte conosco. Estamos sempre à disposição, viu, Jorge? Parabéns, sucesso. Um grande abraço para você. Obrigado. Obrigado. Olha, gente, tivemos aqui uma aula com o Jorge que realmente nos enche de orgulho e de esperança. A frase central, o trigo vai fazer o caminho da soja, da braquiária, do zebu, do milho, indo para a fronteira agrícola, o centro-oeste, com tecnologia e com uma característica. Esse trigo é descarbonizante, ou seja, a economia verde na veia. O que a Embrapa está fazendo, lá de trigo, lá em Passo Fundo, é realmente um avanço tecnológico que vai dar ao Brasil uma condição adicional de exportar trigo para vários países do mundo inteirinho, alimentando populações que hoje são carentes. É um papel fantástico que a Embrapa faz, que o trigo faz e que os produtores rurais brasileiros fazem com grande competência. É isso aí, gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser.